Buenas moçadas, amigo do Bitcoin B3, vamos ver como que está o seu amiguinho, mirite, mirite, dólar Bitcoin SP500 e vamos falar sobre o Covid e muitos mais aí, vamos ver né? Bitcoinzinho, 7.250 doleta, tá? O que eu imagino que vai acontecer? Tá nessa cunha de baixo aqui, ele vai fazer esta pirocada para baixo, provavelmente. E tem essa análise aqui, do qual eu compartilho a minha opinião, tá? Seria aqui uma bull trap, essa alta, para ele vir mais abaixo aqui. Isso, Bitcoin. Mirite, mirite, mano. Olha que coincidência, ó. Mirite, depois vocês vão ver o SP500 aqui, né? Cara, todos na mesma cunha de baixo. Que doido, né? Que é o seguinte, vamos ver aqui, ó. Mirite, Bovespa. Ele fez esse pivôzinho aqui de alta, rompeu, né? Rompeu essa resistência aqui, ó. Nos 79 mil pontos aí, mais ou menos. E voltou aqui para ela, tá? Também acredito no mesmo padrão, cara. Principalmente porque o nosso... Nossa Bovespa ainda, a gente não passou aqui o 382 de Fibo, né? Desde a queda principal. Então, vamos observar. Mini dólar, o dólar, o dólar, o dólar. Tá nessa LTA. Continua a acreditar naquele ombro, cabeça e ombro. Lembra? Eu desenhei semana passada. Eu acho que é isso que vai acontecer. Ele tá desenhando, né? Tá desenhando, tá desenhando, meu Deus do céu. E aqui o que a gente pode observar é o seguinte, cara. Ele fez aqui, ó. O que tá fazendo é um... Também pode ser considerado um pivôzinho, um pivôzinho de baixa. Ou... Se a gente inverter a... Inverter a... Olhar, inverter a visão. Ele pode vir aqui. Baixar aqui para o 5.11. Para romper e fazer um pivôzinho de alta. O que fica a favor da baixa do dólar. Graficamente... Estamos falando graficamente, tá? Sem essa putaria aí de coronavírus e... Com toda a Rússia, Estados Unidos e China e tudo mais. É que ele pode estar se informando... Cadê? Uma... Aqui em cima, ó. Topo e fundo descendente. Isso aqui pode bandeirar. Ele pode estar bandeirando. Para quem sabe, né? Ó. Para ele ficar igual a gente tem falado. Bandeira aqui para romper novamente. Isto é um outro cenário também. Bovespa está nessa pegada, nessa cunha aqui. S&P 500. Que são as 500 maiores empresas da bolsa dos Estados Unidos. Rompeu o 05 de fibo. Mano. Está muito esquisito isso aqui, velho. Todos iguais aqui. Pá, pá, pá. Eu... Cara... Eu vou mostrar para vocês o que eu imagino que vai acontecer. É exatamente isso daqui, ó. O circo está se armando. Você está preparado para o pulo do gato morto? Isso aqui, ó. Aqui é onde estava a Bovespa, esse P500. Tudo antes do coronavírus, né? Então caiu. Deu aquela queda. Vou mostrar para vocês. A queda. Certo? Certo. Voltou. Está voltando aqui. Retorno. Mano, otimismo, pá, crispação, isso aí, rock'n'roll, pulo, soco, grito, facada no pescoço. Vamos que vamos. Beleza. E aí, mano? Aí vem a pirocada, filho. Aí vem a pirocada, a ressursão ocasionada dos efeitos do coronavírus, consequências de políticas fiscais equivocadas. O que são isso, mano? Políticas fiscais equivocadas. É, velho. É imprimir dinheiro igual ao retardado, mano. É que todos os países estão fazendo, velho. Entendeu? E outra coisa aqui do S&P 500, que a gente tem que ficar ligado, ó. 20%, tá? 20% de todo o volume da S&P 500 são movimentados por 5 empresas, tá? Que tem a maior... Por 5 empresas. Hoje, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet e Facebook. Empresas de tecnologia, né? E repara aqui que no ano 2000, também estava a mesma pegada. Microsoft, GS, Cisco, Intel, Walmart. Olha onde estava a bagaça. Olha onde foi. Olha agora onde nós estamos. E o que pode acontecer é, sim, vir para baixo. Mano, a gente tem que ficar esperto. Outra coisa que vale a pena ressaltar. China e Rússia na corrida do ouro. O acúmulo de reservas do ouro pela China e Rússia dispararam em 2018 e 2019, em detrimento do acúmulo de títulos do governo americano. O que eles sabem que nós não sabemos, velho? Isso é demais, né, cara? A China e Rússia, os caras são, mano, muito inteligentes. Eles estão à frente da bagaça, velho. Os caras estão acumulando ouro desde 2018 e 2019. Derreter no título da dívida americana, né? Do governo americano. Véio. Né? Será que realmente foi uma fatalidade da genética humana esse coronavírus? Véio. Né? Moçada, é isso aí. Então, Bovespa segue num repiquezinho de alta, um pullback de alta. Um bitcoinzinho também, um pullbackzinho de alta, pra derreter mais, eu acredito. O mini dólar tá formando o ombro, cabece e ombro, que eu imagino que venha cair aqui, para depois, quem sabe, voltar a subir. SP 500 também, mas vão pegar a da cunhazinha de baixa, tá? Apesar desse otimismo maroto que estamos vivenciando agora, mas o que eu acredito realmente é isso aqui, ó. É só uma pegadinha do malandro. É isso. Stopzinho ligado e vamos em frente.